Eu vi uma reportagem mais ou menos quase anos 80, eu vi o Edir Jofre dando entrevista e ele tava falando sobre as condições de... porque você tá falando isso aí, cara eu tô lembrando aqui do Edir Jofre dando uma entrevista e os cara... ele tava com um atleta do lado e falou assim, ó, esse cara aqui, ó ele se mata de treinar, é um puta atleta e vocês agora querem tudo entrevistar ele, mas quando o cara tava lá no... começando na carreira, ninguém queria ajudar o governo não queria ajudar ainda hoje é assim? Você acha que ainda hoje tá assim? desse jeito? Hoje tá um pouco melhor porque você tem uma ajuda do governo, né? Tem uma ajuda financeira do governo, o governo tem a bolsa atleta, né? Já ouviu falar a bolsa atleta, tem a bolsa atleta até um atleta do Maitai do Judo, pode ganhar essa bolsa atleta, né? Ele sendo campeão, vice-campeão brasileiro ele tem... ele é credenciado a pritear essa bolsa, né? Então... Eu não conheço ninguém, cara de verdade, eu não conheço ninguém que recebe isso Então, mas só que é assim a pessoa precisa ir atrás, né? A pessoa... o atleta precisa ir atrás o treinador precisa ir atrás disso daí porque ele não vai vir na sua mão não vai vir assim, ó, você vai descer o campeonato, você vai ser campeão você já vai ganhar a bolsa aí tem uma pessoa lá que, ó, você vem comigo você me procura lá que eu já vou mudar a bolsa pra você, não é assim você tem que ser campeão, você tem que ir atrás no lugar certo, né? Ministério do Esporte alguma coisa, você tem que ir atrás pra poder ganhar apresentar o título e falar, ó, foi campeão brasileiro e tal, e tá eu posso, eu tenho direito, né? Então tem essa daí o pessoal que é... Tem a confederação as confederações que indicam o atleta as confederações das modalidades que indicam o atleta, né? É, mas aí você tem que... O problema é que você tem que falar a cartilha dos caras, né? Você tem que... Você tem que estar sempre às vezes submisso a uma federação a confederação uma coisa assim também? Não, não é submisso porque assim, a confederação é a confederação que rege que administra as federações, né? Então se tem a federação paulista a federação paulista tem os lutadores paulistas tem os lutadores pernambucanos tem os ditadores baianos então desses lutadores saem os melhores Sim Tem o campeonato na Bahia campeonato em Pernambuco campeonato em Ceará então chega uma hora e tem o campeonato brasileiro então Aí faz um catar Então se você é campeão você é campeão brasileiro então a federação a confederação ela faz com que você tenha direito de ir pra seleção e ser remunerado, né? Tem a seleção brasileira de boxe também? Tem, tem você vê nós estamos tendo medalha aí, né? O Esquiva, né? Você viu o Esquiva o Esquiva o Esquiva tem o Esquiva tem o Esquiva tem um tem um baiano também que foi campeão os caras os baianos os baianos são foda, né? Aqui no Brasil o berço do boxe é na Bahia, né? É ultimamente tá sendo lá, né? Porque os melhores estão lá, assim os melhores que estão ganhando medalha assim ultimamente é na Bahia você virou o Popó? Na Bahia, né? Quatro títulos mundial Popó já é então Popó já é da parte remunerada, né? Que é do profissional né? Popó já foi profissional foi pra Olimpíadas também não sei se foi pra Olimpíadas mas ele teve uma boa carreira também no amador, né? Mas ele passou profissional teve apoio da Globo teve apoio da Mídia e tal eu não tava aqui nessa época eu tava morando nos Estados Unidos nessa época, né? E aí Obrigado.